Hello, first grade! Olá, como vão? Teacher Cláudia, aqui estamos hoje para mais uma videoaula. Hoje nós faremos a videoaula 6, dando continuidade à aula anterior. Bom, aula passada, primeiro ano, nós fizemos um trabalhinho do livro do Classbook e nós tivemos ali as primary colors, as secondary colors, as cores que a gente mistura e ela vira uma outra cor. Então, a gente vai dar continuidade a essa atividade, porém, a gente vai fazer o Activity Book, tá? O que é o Activity Book? Lembrando, é este livro aqui, que não é colorido, né? Então, falem comigo, Activity Book, ok? Que às vezes se confundem, né? E aí, a página que nós faremos hoje é a 11. Gente, a Teacher Cláudia está fazendo a videoaula com vocês já há um bom tempo, tá? Então, eu já tenho 6, essa é a 6ª gravação. Então, a 1ª, 2ª e 3ª gravação dessa série de vídeos, elas não têm, vocês não tinham o livro ainda e a gente não tinha ainda uma previsão de quando vocês teriam o livro em mãos. Então, a Teacher sempre orientou para vocês usarem um caderno, né? Uma folha, certo? Tá. Sabendo disso, essa semana a escola providenciou a entrega de livro de vocês, certo? Então, quem ainda não pegou o livro, provavelmente já deve estar se organizando mamãe e papai para ir buscar, enfim. Mas, lembrando que o caderno só é para ser usado ou uma folha de papel, caso vocês ainda não tenham o livro. Teacher, é aquele caderno que está na escola? Não, tá gente? Não é aquele caderno lá. Aquele caderno vai ficar lá na escola, tá? Este caderno que a Teacher orientou para usar em casa é um caderno que vocês tenham aí ou uma folha, porque a Teacher já sabia que seria provisório, então, está dado o recadinho. Tá, meus amores? All right? Combinado? Então, vamos seguir. Então, hoje já vou orientar. Quem não está com o livro, então, o de sempre vai pegar uma folhinha ou um caderno e vai escrever Florianópolis. Vocês sabem, né? Então, hoje é dia... A data que vocês estão fazendo a aula pode ser diferente, mas a Teacher está colocando aqui de acordo com o dia que eu estou gravando a aula de vocês, tá? Então, hoje é dia 8 e 2020. Ah, Teacher, e se for um dia diferente que eu estou assistindo a aula? Coloquem essa data que a Teacher colocou, tá? Eu preciso que seja exatamente essa data que estou colocando aqui na videoaula, que é para vocês saberem quando a gente retomar as aulas, quando a gente voltar para a escola, na saudade e saudosa sala. Aí, sim, a gente vai poder olhar o livro, levar para casa, organizar tudo e saber a data direitinho. Aliás, levar para a escola o livro, não para casa. E saber a data direitinho que foi feita essa aula. Combinado? Right? Então, a gente está fazendo hoje Florianópolis 8, 2020. Eu sempre esqueço de botar o mês, né, gente? Teacher, Cláudio. April. 8. Tá? Abril. April é abril. 8. A gente tem nosso calendarinho, né, lá na sala. Que saudade, né? Mas a gente já vai voltar a usar. Combinado? Right? Então, ó, vamos lá. Florianópolis, April 8, 2020. Nós faremos a atividade Activity Book Page. Essa página é a 11, ok? Page 11. Right? Atividade número 1. Então, quem está com a folha de papel ou caderno, já anotem aí. Dá uma pausa no vídeo. Copiem. Essa data, essa frase, a mamãe espera junto com vocês. Right? E vamos lá. Vamos continuar. Ok? Então, vocês copiam aí. Vamos lá. Ok. Então, aqui. A Tietchan tá vendo aqui o que que tava marcado aqui. Então, tá bem. Vamos lá. Primeira atividade. Hoje a nossa aula vai ser bem curtinha, tá? Trace and color. Then color and thick. Tá escrito aqui. O que que significa? Trace é conecte, ligue, né? And color. E colorir. Vamos colorir. Then color and thick. Então, colorir, vamos colorir e marcar o tecinho de conferir, tá? Então, ó. Teacher. O que que é pra fazer aí? Vamos lá. Primeiramente, vocês vão contornar, tá? Vocês vão contornar esta palavra. Então, vocês vão pegar um lápis e vão escrever por cima aqui. Isso pra quem tá com o livro, tá? Quem tá com o livro já vai contornando. Aqui, ó. Depois eu dou a instrução de quem não tá comigo, tá? No finalzinho aqui da atividade. Aqui. Contorna. Right? Então, o que que vocês vão fazer agora? Vocês vão dar pausa no vídeo novamente. Dê uma pausa. Pede ao papai e a mamãe pra pausar. Ou se vocês já aprenderam. Pausa o vídeo. E contorne isso do livro. Tá? Tudo. Tudo, teacher? Sim. Esta palavra, esta, esta e esta. Tá? Esta, 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 esta aqui. Todas elas. Ok? Pause o vídeo e contornem aí. Cobram aí os pontinhos. E descobram qual a palavra que tá escrita. Vou esperar. Ok? Pausou? Escreveu? Alright. Então, vamos lá. Então, a gente vai. Color sums. Vamos colorir as somas, tá? Isso aqui é um sinalzinho de somar. De colocar a mais, né? Acrescentar. Juntar. Ok? Então, aqui eu tenho blue plus, que sim fica mais, yellow. Aqui vocês podem colorir de blue. Aqui de yellow. Quem já foi esperto aí, se você já... Ah, teacher, já sabia que tava escrito blue, já colori de blue, ótimo. Já sabia que tava escrito yellow, colori yellow, ótimo. Vai fazendo aí, sim, tá? Daí, a teacher, pra ajudar, é claro, eu vou dar a marcar aqui pra vocês. Então, ó. Este aqui é blue. Eita! I'm sorry. Não mudou. Não mudou de novo. Às vezes tá bugando, né? Vou apagar mais ou menos, tá? Então, eu vou pegar o blue. Aqui. Vou fazer assim. Opa. Gente, vocês sabem, né? Que é difícil isso aqui. E aqui, o yellow. Vai colorindo aí, vocês, tá? Ok. Ah, blue plus yellow. Se eu pego blue e misturo com yellow, qual é a cor que eu vou ter? Quem é que sabe? É green ou é grey? E aí? Já vou adiantando aqui, ó. Green. Aqui é o verde. Né? E qual dos dois tá escrito green? Este aqui. Certo? Então, o que que eu vou marcar? Qual das duas caixinhas eu vou marcar que é o green? Esta aqui. Combinado? Entenderam aí como é a atividade? Vamos lá. Vou fazer mais uma com vocês. Vamos fazer o número two. Tem red. Que cor que é red? Quem sabe? Isso. Red. Red. E esta aqui? Yellow. Não vou colorir muito bonitinho, não. Vou deixar isso pra vocês fazerem aí. Tá, porque chato, tá? Então, tem o red and yellow. Ok. Hum. What is red and yellow? What color is red and yellow? Quem sabe? Estão pensando aí. Tcharam. E? Yeah. Orange. Nós ficaremos com a color. The color is orange. Qual dos dois está escrito orange? Qual que começa com o? Vocês já contornaram, né? Yes. Aqui. Orange. E marco um tecinho de que está correto. Agora eu vou deixar vocês fazerem esse número três sozinhos. Vai lá. Faz aí. Eu vou ler pra vocês, então, o que está escrito aqui. Tem gente que tem dificuldade. Você tem dificuldade de entender essa letra? A Tietchan sabe que não é caixa alta, né? Então, eu vou ajudar. Olha lá. Aqui está escrito blue. E aqui, red. Hum. Pega aí o lápis e vamos colorir aqui de blue. E pega o pencil de novo, o color pencil, que é o lápis de cor. E esse aqui vai colorir de, you have to color, red. Então, ó, blue plus red. Que color que tem, que eu vou ter? Quem sabe? É o purple or brown? Quem é que sabe que cor que vai virar o blue? Vai fazendo aí, tá? A Tietchan está esperando. Vou fazendo aqui. Vocês já vão adiantando aí, tá? Opa. Blue. E aqui é o red. E aí? Hum. Qual a cor que eu terei? Vai ser, vai ser, vai ser o purple ou brown? Que cor que vai virar o red e o blue? Quem sabe? Já sabe? Já falou aí? Então, vambora colorir. Let's go. Color. Yes. So, the color is purple. Purple. This is the color. Essa é a cor que nós encontraremos com a mistura do blue and red. Purple. Vou marcar um pick aqui. Alright? Muito bem. Very good. Ficou bonito assim de vocês? Hum, o meu não ficou muito bonito. Eu tenho certeza que o de vocês ficou bem bonito. Ó. Aqui a gente já viu. Deu green, orange e purple. Green. Orange e purple. Ok? Muito bem. Não quero isso. Vocês acertaram. Depois me comentem, tá? Number two. Follow color and circle. Acompanhe. Vamos acompanhar. Colorir e circular. Mesma coisa, tá, meus amores? Nós temos aqui, ó. One, two, three. Três pincéis. Tá? O pincel number one, number two, number three. Aqui eu vou fazer diferente. Vou fazer assim. Vou deixar vocês fazerem sozinhos. Segue o pincel number one. Vai aqui no caminho. Nanananana. Encontrei red. Nanananana. Encontrei o white, que é branco. Nanananana. Que cor que misturando red com white eu terei? Vamos colorir aqui. Opção. Grey, que é cinza. Ou pink, que é rosa. Pensa aí. Vamos lá. Se vocês não souberem. Se vocês não souberem, vai lá, pega o lápis ou uma tinta com a mamãe, mistura e vê qual a cor que vocês vão encontrar, tá? Number two. Vamos lá, no caminho, comigo. Segue no pincel. Tanananananana. Tanananana. 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 Green. Hmm. Green and red. Que color eu tenho aqui? What color? Que vira o green e o red. Teremos o pink ou o brown? Hmm. Vê aí. Mesma coisa, hein? Se tiver com dúvida, vai lá, pega uma tinta, um lápis de cor, um papel e mistura essas duas cores e contem aí pra teacher depois o que vocês encontraram. Ou pink ou brown? Number three. Vamos lá. Tanananananana. Tanananana. White. Hmm. No caminho eu tive black and white. Qual a cor que eu terei black misturado com white? Vamos colorir aqui. Mexe lá na tinta. Vê aí no lápis de cor o que vocês vão encontrar. Ok? Ou o gray ou o brown. Qual a cor? Gray é cinza, tá? E brown é o marrom. Vamos lá. Vou deixar aqui, vocês vão dar pausa nesse vídeo e vão fazer atividade no livro. Certo? E vou esperar. Já, já vou colocar a resposta. Dá pausa e faz. Dá pausa? Já voltamos, né? Então tá. Agora, a teacher vai mostrar pra vocês a resposta. Olha lá. Então, number one. Red and white. Eu tenho pink. O rosa. Number two. O green. E o red. Eu tenho o brown. Number three. O black and white. Eu tenho o gray. Acertaram aí? Quem acertou? Yay! Very good! Muito bem! Bom, quem não acertou, ainda dá tempo de consertar, né? Vamos lá. Então, aqui, nós tivemos essa atividade de hoje. Quem não tá com caderno, vai fazer o seguinte. Vai fazer experiências com cores, misturando cores, tá? Assim como aqui, a atividade do pincel. Vocês podem fazer numa folha, tá? Façam bolinhas, bolinhas de uma cor, mais uma bolinha de outra cor, com tinta. Pode ser tinta guache. E do lado igual, e vê, e contem pra mim qual a cor que vocês encontraram. Teacher, eu posso fazer novas misturas? Pode. Pode ser que dê certo. Pode ser que não. Mas, não custa tentar. Eu tô curiosa pra saber o que vocês vão encontrar, tá? Mas, também, tentem montar essas secondary colors que tem aqui, que vocês já conhecem. Really? Ready? Vai lá. Contem pra mim, tá? Então, na próxima aula, eu vejo com vocês o que vocês conseguiram encontrar. Adorei essa aula de hoje. Tô adorando as colors. It's so nice. Muito legal, né? Encontrar cores diferentes. Ou encontrar cores que a gente já conhece aqui, né? Porém, misturando outras. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a essa atividade. E vou conferir também a atividade de vocês aqui das misturas das colors. Pede o papai e mamãe pra tirar fotinho. Manda pra escola pra gente poder depois mostrar pros colegas quando voltarmos às aulas. Ok? Beijo, kisses, bye-bye. Beijo, kisses, bye-bye.